Oi boy, então, está tudo no comando. Tem que ser assim à distância. Pois, está muito escuro aí dentro. Oh, Bela, acenda a luz. Pega, ah, ah, ah. Ana, Ana, pega. Chega aí essa cara com a Bela. Eu sei, sim. Eu tenho que buscar a Manteiga. Já sei, pai. Não está a Fnã. Foi. É. Já pode deixar o André-Venente, já estou com o Fnã. O que, foi a Graça do Fnã? Pensa-me, só que todos não chegam. Só que não chega até de boa. É, graças a Deus. Mas já não tem outro informe. Quantas é que comes por dia? Rã, Rã, Rã. Pai, sou eu. Rã, Rã. Rã, Rã. Rã, Rã. É para acabar o programa, o consumo da riguefa. Pois é, entretenham. É muito tarde para dar audiência. Tem pito. Tem pito. Eu vejo um parque de meios que tem pito. Olha a outra. Olha que está agora com pito. Não faz mal, não é? Mas eu também gostava com pito. Faz mal que fermenta dentro da barriga. Porque eu queria, fiquei paciente e competente, com um sagrado para a gestão. Não faz bem? Olá! Olá!